Antes que você passar para o vídeo, eu tenho um recado rapidinho para você. Se você quiser ser informado das novidades do canal, horário de live, conteúdos, etc., é só você mandar um WhatsApp para esse número aqui, 981-807-661, manda uma mensagem. Quero ficar sabendo das novidades, que toda vez que tiver uma novidade, eu mando para você. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, se você quiser conhecer os cursos gratuitos, gratuitos, não tem nada pago com relação a esses cursos aqui, tá? Ah, professor, quero conhecer os cursos gratuitos. Bom, é o seguinte, é só você entrar aqui, bit.ly barra help grátis. bit.ly barra help grátis. Esse link aqui vai te mandar direto para a página de cursos gratuitos. Ou você entra no site lá e vê lá que vai ter uma área de cursos gratuitos. Olha só o que acontece quando você acessar lá. Cursos gratuitos, introdução a pré-cálculo, introdução a derivadas, introdução a limites. É só você clicar aqui, vai abrir uma telinha e você coloca o seu e-mail e nome. Põe o e-mail certo, camarada, põe o e-mail certo. Se você colocar o e-mail errado, você não vai receber o acesso ao curso gratuito. E aí, para você baixar a lista de exercícios com resposta do curso gratuito, é só você mandar um WhatsApp. A minha galera vai mandar a lista para você com resposta. São cursos introdutórios, mas que tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana nesse curso de pré-cálculo de limites e de derivadas. Um abraço, vamos para o vídeo agora. Fui! Daniel, boa noite, professor. O que o senhor acha da Univesp? Irei iniciar o curso de engenharia da computação nela. Galera, para todo mundo que está online, quem puder, quem puder, tiver disponibilidade de tempo para estudar, tá? E quem puder, faça uma universidade pública. Faça. Mesmo que seja à distância Univesp, é uma universidade à distância pública que tem os problemas de uma universidade à distância, né? Porque, qual o problema de um curso online hoje? Se você chegar para mim e falar, professor, curso online presta? Presta, e a D presta. Mas tem uns que não prestam? Um monte. Um monte. Por quê? Porque você não consegue tirar dúvida com o cara. Às vezes, o material é muito mal feito. Mal feito, eu não estou falando em qualidade estética. Se você pegar minha lista de exercícios, estética, né? Ela não tem nenhuma. Eu pus os exercícios lá para o aluno treinar, mas não tem frufru. Eu digo, qualidade é o cara não fazer uma aula que passe tudo que o aluno precisa, né? Então, a Univesp, ela tem esse tipo de problema. O aluno tem muita dúvida, tal. Mas, mesmo assim, ela é uma excelente faculdade. Excelente faculdade. Você teria os mesmos problemas de um curso presencial. Um professor que você não entende, às vezes, na Univesp, você também não vai entender a videoaula de um cara. E aí, você vai ter que buscar ajuda fora. Tanto você, que faz um curso, uma engenharia online, ou o cara que faz o curso presencial, busca uma ajuda fora. Tanto um quanto o outro. Eu super indico fazer Univesp. Quem puder, faça. Tá? Eu super indico.